Aê, é o David M.M., tá ligado? Guardem esse nome Aê, é o David M.M., tá ligado? Mas, 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 olha o que tu faz Faz, 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 senta pro pai Cês pés tá noi debaixo se eu parar Mas, 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 olha o que tu faz Faz, 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 senta pro pai Cês pés tá noi debaixo se eu for Eu black na voz E blaster na voz Cinquenta tons Eu gosto de dançar Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que é Ciumenta Surtada Na renta Mas enquanto parei, te trata o teu nego bem Na cama, nessa sexo, ela vai muito mais além Se pega Surtenta Safada Fogueta Gostosa Ela sabe que ela é foda Quem cê não soando pra mim Pra mim Goste Na onda Da ela Venenosa É no quarto que eu vim Goste Goste Se eu parar Quero te dar Vai, 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 vai Olha o que tu faz Vai, 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 vai Senta pro pai Vai, vai, vai Se eu parar Se eu parar Quero te dar Vai, 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 vai Boy Eu vorho que tu faz Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Se eu parar Tô me devaixo Estrube erta Eu black na vó Vai, 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 vai Boy Eu vorho que tu faz Vai, 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 vai Vai, vai, vai Senta pro pai Vai, vai, vai Se eu parar Tchau, tchau, tchau.